A CIDADE NO BRASIL Sempre fui um gajo de engenhocas, de abrir os computadores, montar os computadores, fazer motores de aspiradores, usar para outro tipo de máquinas. Também um bocadinho inspirado pelo meu avô, que é, e assim, um super engenhocas. Comecei com os skates, me moro em Portugal, e por isso lembrei-me obrigatoriamente da cortiça. E depois comecei a experimentar várias peças, configurações de setups, e pronto, fez-se luz. Sistema de três rodas. Um pequeno projeto de bricolagem, comecei a andar com orgulho naquilo na praia. E o pessoal, os amigos, começaram a experimentar, e iam ter esconderijo, ter esconderijo. Começou a crescer e foi uma bola de neve. E fomos desafiados a tentar fazer algo que desse para surfar as colinas da cidade do Porto, que são todas em granito ou calçada portuguesa, e torna muito difícil a prática do skate. E nós aceitamos com todo gosto. Surgiu a ideia de criar um skate que encaixasse nos carrinhos. Desenvolvi um protótipo, comecei a fazer testes, a que finalmente cheguei a um modelo que senti que estava pronto para fazer o grande teste. O grande desafio era descer as colinas da cidade do Porto, como se fosse a descer uma onda gigante. Não vai dar para descer também mais? Dá! Vai mais. Tem corvos! Não tem, mas vamos embora! Vamos! Vamos! De uma forma simplista, eu acho que os portugueses são malucos. É como se estivesse tropado numa onda de Nazaré em cima do trilho. Um deporte novo que está saindo agora de Portugal. Está mais ou menos ensinado para que te laçes por as linhas do ferrocarril. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.